Olá a todos, agora houve situação para trabalhar o cubo do naufrágio, cubo, vamos ver se ainda está para recuperar, tem um rapaz do Rio Grande do Sul que ele disse que recuperou vários, porque teve lá as instintes naquelas cidades, por onde passam os rios, na verdade, aquelas cidades construídas por onde passam os rios, aí ele disse que recuperou vários, depende de várias coisas, a situação aqui foi feia, deixa eu abrir. Engordou aqui, esse aqui é o barro que vem de arrasto do Rio Amazonas, é um barro fino, aqui é da água, aí a água decanta, né, bairro bem fino, possivelmente aqui tem terra lá do, da cordilheira dos Andes, além de arrasto, e é um barro nutritivo, só não cresce muita planta por causa do fluxo da água, mas é um barro muito nutritivo, bom, olha, 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 olha como tem até cascalho nele, olha, tem, deve ter, olha aqui, brilhoso, olha, já que não tem 1 grama de ouro aqui, escondido, Tem cascalho, olha Deixa eu ver se você nota Os brilhos Tem cascalho Ali Aqui deve ter o que? Tudo Quartos, quartos é garantido que tem Pode ter basalto Aqui no estado Amapá não tem basalto Mas pode ter De arrasto Alguns gramas de ouro Teve um amigo do face Que até comentou Ele se lembrou do cuidado Com que eu fiz isso aqui Essa adaptação Foi tudo pro fundo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora é a hora do sol Ele que vai fazer Eu toco em um dilema A madeira A madeira Ela tá fofa Não tá mais pra receber Ó Por mais que eu limpe Ela Mas sai ainda Enquanto eu limpo Eu limpo mais lama Sai Imagina como é que tá Esse outro colate Assim não Tá fofa Não tá colada Ela já Aconteceu isso aqui Esses espreendimentos Espreendimentos aqui Olha só Olha só Olha 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 a quantidade Você Você não ligou O Youtube Pra assistir uma caixa Bater assim né Não foi essa a ideia né Você queria uma informação técnica Importante De um reparo De uma Alteração Como resolver um problema Aí eu to ligando Areia Olha Mostra aqui Não é tanto de terra Que tem Querido Eu vou abortar O reparo Desse aparelho Não é possível Recuperar Essa parte Ela tá toda assim Toda descolada Olha Ela amassa As lâminas De madeira Elas descolaram Aí eu vou recomendar Que o proprietário Eles façam Outro Outro gabinete Olha aqui Deixa eu ver se você vê Não sei se dá pra você perceber Resumindo Olha aí Olha o barulho Tem isso Olha o que você fez Filho aqui em mim Ó Não é só no lugar Ela deveria fazer Ser base assim ó Não faz Tá Até tá secando aqui Já secou A parte do Da eletrônica Mas eu não vou muito longe Aqui não Não vai adiantar reparar Isso aqui E aquilo lá Tá Vou deixar como orçamento Espero que você entenda Ela não ficou Uma hora Dois horas Ela ficou dias Ela ficou dias Dentro da água E aí mano É o BX100 Tá Da Stanner Boa sorte Essa tudinho pra outra Se o senhor disser Que tem jeito Essa outra Passa a parte De eletrônica Aí Tá O senhor pode ajeitar Que eu vou ver Alguém que faça Entendeu Só a caixa E manda fazer outra Tá É isso aí Vamos trabalhar nela Olha Vou consertar Mas eu vou mostrar Uma coisa pra vocês Por hora Fica aqui Eu fui fazer uma Um teste Com aquele meu Eletroímã Do último vídeo Aí Eu não tinha ideia Da dimensão Da potência dele Daí que eu não tenho Negócio Aqui Aí fui testar ele Nesse imã Aqui de alto-falante De televisor Olha o que aconteceu Com o imã Ele desde Magnetizou Completamente O imã Não tá pegando Mais de nada Pega A potência A potência do imã Eu devo ter 0,25 tesla ali Eu tô supondo Que eu tenha 0,25 tesla Porque ele 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 conseguiu repelir O neodímio O neodímio Já não é fácil De desmagnetizar Tem que ser Acho que Se aquele neodímio Que eu tenho Eles dizem Que são 5 mil Que é 5 mil tesla Aí Eu teria que ter Alguma coisa Perto de 5 mil Ou 10 mil Pra poder Afrontar O imã daquele Mas esse aqui São imãs Frágil Outrofalante Esse aqui É Ferrite De De Bário Esse aqui Vamos pra cá Esse aqui Eu vou ajeitar Primeiro aqui O porta fuzil O cabo Que tá todo feio Aqui Pegou um sol Bem forte Mesmo Secou tudo Depois da lavada Eu liguei tudo Mas não deu som Não tá dando som Aí eu vim testando Testando Tô sentindo ausência De terra Parece que o problema É aqui Nesse Nesse plug Jack de entrada Olha aqui Tá aterrado Aí Não tem contato De terra Tem aqui Mas não tem aqui Tem um problema Tá aqui Não tá vendo contato Daqui pra cá É só esse o problema É o terra Fazer assim Vou enfiar um plug Aqui só pra Afastar Pronto Afastar Olha a oxidação Ali Afastar É tudo Logo Oxidação Braba Olha a oxidação Olha a oxidação Solucionou o problema. Não dá não. Deve a crosta. A crosta mesmo. A crosta mesmo. A crosta mesmo. Coisa. 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 Vai arrastando aí, e tu também, agora ó, terra, terra, viu que uma coisa, só uma bobagezinha, ficou mudo, eu liguei, não fez nenhum, característica dos amplificadores, não deu som nenhum, vou suspeitar também dessas entradas aqui, né, vale fazer logo isso sim, fica com, chove no molho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.